Não, velho, tá tirando, é mesmo? Mas tem que colocar a camisinha dele, você vai enfiar o negócio sem nada? É, menino. Não é como aquele negócio que parece um contagoste. Ah, peraí, enfiar... É um... Seringa? Não, gente, calma. É uma ultrassonografia, não é uma ultrassonografia. É, ultrassonografia. Ah, será que enfia dentro da chavana? Tem um negócio dentro, mas tem que colocar uma camisinha dele. Ultrassonografia transvaginal. Enfia uma câmera com uma camisinha? Dentro, com a camisinha. Mas não, não é uma camisinha mesmo, é uma camisinha? É uma camisinha mesmo. Não, deve ter um negócio feito pra isso, não. Aí vai, pega aquelas camisinhas da Prudence que brilha no escuro. Nossa, ela gostou muito. Médica, né, que a sala às vezes é escura. Entendi. Então, mas quando eu ia na médica lá, a sala era meio escura, pra deixar a gente mais confortável. Entendi. Ah, não, mas a médica vai ver como. Ah, é ultrassonografia. É, tá vendo a minha, não é igual que não vai enfiar a cabeça dele. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Não, mas o médico nem ficou olhando, ele ficou olhando pra TVzinha do lado, não é? Pra TVzinha também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.